Quem entenderá O trovão do seu poder Quem contenderá Se Deus decide fazer Ele muda o ambiente Vai além da emoção Ultrapassa os limites Da alma e do coração Sacerdotes não resistem O peso da sua glória Estremecem e se enchem Deus está mandando glória Deus está movendo tudo E estendendo a sua mão Entra dentro desta glória E receba mais ou não Quem entra dentro desta glória É renovado, restaurado, batizado É curado no poder da sua unção Quem entra dentro desta glória É tocado e avivado e não quer sair mais não Quem entra dentro desta glória Vê o seu bem de pertinho Toca nas vestes o mestre Se enche de poder Se enche de poder é na glória Chequenar que você vai glorificar E a vitória receber Entra dentro desta glória e comece a dar glória Entra dentro desta glória e comece a adorar Entra dentro desta glória e no meio desta glória O Senhor vai se tocar Se enche de poder Se enche de poder então na glória e receba mais da glória E o peso desta glória não resista, meu irmão Essa glória é forte É fonte de vida, poder e ursão O peso da glória é língua de fogo É mistério, é pensão do Deus Jeová O peso da glória quando Deus derrama Quem vai segurar, ninguém Ele já resolveu avalar este templo Movendo a igreja com a sua mão Entra dentro da glória e se voa Agora nesta explosão Receba esta glória aí, meu irmão Quem entra dentro desta glória é renovado, restaurado Batizado, é curado no poder da sua unção Quem entra dentro desta glória é tocado, avivado E não quer sair mais não Quem entra dentro desta glória vê o céu bem de pertinho Toca nas vestes do mestre e se enche de poder É na glória, cheque na que você vai glorificar E a vitória receber Entra dentro desta glória e comece a dar glória Entra dentro desta glória e comece a adorar Entra dentro desta glória e no meio desta glória O Senhor vai te tocar Se envolva então na glória e receba mais da glória E o peso desta glória não resista, meu irmão Essa glória é forte, é fonte de vida, poder e unção O peso da glória é língua de fogo É mistério, é bênção do Deus Jeová O peso da glória quando Deus derrama Quem vai segurar, ninguém Ele já resolveu avalar este templo Movendo a igreja com sua unção Entra dentro da glória e se envolva agora nesta explosão A sua glória explodiu as barreiras Inferno explodiu as muralhas pra você passar Explodiu as barreiras, não há mais cadeias pra te segurar Não dá Explodiu o inimigo de uma vez só Toda fortaleza transformou em povo O inimigo fugiu, pois a glória de Deus neste lugar chegou É glória na igreja, glória aqui no altar É glória do alto, é glória que desce e tome este lugar É glória que avala, é glória que envolve É glória de Deus, é glória que envolve, é glória chequema É glória de Deus, é glória que envolve, é glória chequema Entra dentro da glória, da glória que envolve, glória chequema Amém